Barba, Cabelo e Bigode A raposa demorou a levantar E só ganhava o campeonato mineiro Quando a coisa apertava o BNC ia ajudar Reconhecido por time da vaidade Essa frase até no hino resolveram colocar E era mesmo um time diferente O goleiro até de costa costumava entregar Ele queria uma taça conquistar Então foi lá e montou uma seleção Mas sem dinheiro não conseguiu pagar Tava devendo até o Mineirão Devia todos os empresários da cidade Também times do México, Uruguai e Equador Continuou dando calote a todo instante Nos times da Arábia na Ucrânia não pagou Mesmo devendo o Cruzeiro contratava Sua dívida aumentava, o orçamento estourou Tava sem grana mas foi contratar o Fred E a multa prometeu que ia pagar mas enrolou Wagner Pires, rainha da Inglaterra É eleito presidente mas não vai mandar Trouxe com ele o Itair Machado Eu me lembro no passado do Ipatinga afundar Esse Cruzeiro é uma maravilha E esse ano vai decolar Todos sabiam que era uma armadilha E o final já era de se esperar E o Itair já chegou botando banca Falando que o Cruzeiro era o maioral Insinuou que a federação é franga E lá dentro do túnel ele até chamou pro pau Mantou sua diretoria Altos salários pra ele trabalhar Ganhava aumento, pedia mais dinheiro Ele mesmo autorizava e recebia O Itair tinha bastante amizade Sergin da Alterosa ele também contratou E recebendo um salário exorbitante Três vezes esse ano Um aumento ele ganhou Dava dinheiro também para a torcida O aluguel ele ajudou a pagar Os influencers tiveram boa vida Um bom contrato o Itair ia arrumar E o Cruzeiro cada dia mais gastava Mas o dinheiro não dava pra ele se sustentar Até que um dia viu lá no noticiário A matéria do Fantástico A bomba ia estourar E a polícia então ligou o alerta E decidiu que o Cruzeiro ela ia investigar Pro torcedor começava o pesadelo Até um conselheiro atrás das grades foi parar Logo, logo todo mundo da cidade sabia da novidade A polícia vem aí E a mulher do presidente foi ligeira Recolhendo todos os documentos dali Fez contratos até com a madeireira E o passe de criança foi negociar E pro Flamengo perdeu a rascaeta Que já tava imaginando que o barco ia afundar A coisa pro Cruzeiro complicou E o cerco da polícia se fechou de vez E o medo do pobre torcedor Era ver o clube no xadrez Agora o cabuloso era bandido Sempre virava notícia, caderno policial Na toca, na raposa sempre tinha Um carro da polícia, civil ou federal E o humano só jogando na retranca Tava sendo eliminado O Cruzeiro dando adeus Libertadores voltando para casa E na Copa do Brasil o Cruzeiro se fudeu O brasileiro não conseguia ganhar O ataque sem resolver Então o humano resolveu se mandar Rogério Senna e é quem ia resolver Barba, cabelo e bigode O tempo passa e então Rogério Senna e mostrava que ele não tinha o elenco na mão Tiago Neves foi para a entrevista Detonou o treinador, olha que papelão E o Rogério queria ajudar E até de seu salário ele abriu mão Mas a panela do Tiago Neves, do Edilson e do Fred dizia que não E o Dedé então pediu a palavra, pressionou o comandante e virou um primão Mas antes do Rogério Senna e trabalhar o Itaim levou a sua cartinha de demissão Você perdeu seu emprego meu irmão Você perdeu seu emprego meu irmão Tiago Neves causou a demissão Ele queria era trazer o Abelão Não é que Abel conseguiu vencer no Mineirão contra o São Paulo que o Cruzeiro é freguês Ganhou do Botafogo e do Corinthians e achou que o time dele ia subir de uma vez Se a Zé Perrela quis dar uma de herói proibiu os jogadores de dar um rolé Mas não esperava o vídeo que receberia logo numa terça-feira e era do Dedé O zagueirão com o joelho operado foi visto em cima do palco requebrando até o chão Na mesma hora uma torcida organizada já soube dessa parada e partiram pra invasão Mas o boato é que o Dedé não arregou e encarou os torcedores pra brigar Partiu pra cima e o pessoal que segurou, senão a confusão iria começar Dentro de campo a Zica voltou de novo, empataram com Bahia, Fortaleza e Havaí Tiago Neves conversava com Edilson sobre o cargo do Abel e queria demitir Mas o duelo era com o CSA, acreditavam que a vitória iria vir No intervalo já perdiam de 1 a 0, não conseguiram segurar o apodi Tiago Neves foi cobrar, até fez o gol do título uma outra vez Chutou pra fora, o TN isolou, ninguém acreditou no que ele fez Depois do jogo faz um áudio do TN, cobrando o dirigente que o salário não pagou No outro dia o Abel pulou do barco, chegou pra diretoria e o cargo entregou No mesmo dia, sem pensar duas vezes, veio o Adilson Batista pra tentar seu salvador Ao longo da carreira de trabalho já foi muito rebaixado como treinador Os cruzeirenses não sabiam o que fazer, foram pro Rio, perderam do Vascão Tiago Neves só queria beber, na baladinha lá dentro do Mineirão Tursida, estava bem pistola, pichou o muro de quilinha e ser bandido já não entendi Com o Grêmio não viu a cor da bola, perderam por 2 a 0, difícil de assistir Edilson estava chateado, chamou o time de cabaço e começou a sorrir A torcida que o Grêmio só cantava, que faltava muito pouco pro Cruzeiro cair O Cruzeirense ainda tinha confiança, que na última rodada ia sair O torcedor no Mineirão com esperança, não imaginava o que estava por vir E quando terminou o jogo, o torcedor caiu no choro e então tremeu Vendo o time sendo rebaixado, finalmente o Cruzeiro desceu O Cruzeiro, o time grande é coisa que você não é Tiago Neves, fica Tite não Na Série A você já passava vergonha pra encher o seu estádio, torcedor de papelão Cadê o Fred, o rei dos histórios? Cadê o Egídio, o Piscininha, amor? Agora você é rebaixado e pobre, o Serasa já te notificou A CBF declarou Cruzeiro como um time rebaixado para a Série B E o time que é cheio de vaidade vai jogar com o operário com o CRP E o Itair conseguiu o que queria quando foi para as Marias demonstrar poder Agradecemos ele e o presidente que levaram o Cruzeiro lá pra Série Série B Série B Barba, cabelo e bigode